Projeto Sentinela é ampliado e mais de 200 câmeras vão auxiliar no combate à criminalidade em Erechim. Polícia Civil entra em greve na segunda-feira. E ainda, o que diz a Prefeitura sobre a reclamação de um erestinense em relação a buracos de rua? É agora. Fique com a gente. Boa noite. A Polícia Civil deve entrar em greve na próxima segunda-feira. O protesto é contra o pacote apresentado pelo governo do Estado, que reestrutura carreiras e a previdência do funcionalismo público. Apenas 30% do efetivo vai ficar nas delegacias para atender casos de emergência. Outra decisão tomada é que os grevistas não participarão de operações naquela semana. Apesar da decisão da categoria, a chefe da Polícia Civil, Nadine Elflor, informou que por decisão do Supremo Tribunal Federal, a categoria não pode fazer greve e o governo ameaça cortar o ponto de quem não for trabalhar. Erestim será uma cidade vigiada. Com a ampliação do sistema de vídeo monitoramento do projeto Sentinela, todas as escolas municipais, estaduais, praças e o viaduto Rubem Berta, além da área central e entradas e saídas da cidade, serão monitoradas com câmeras ligadas à Brigada Militar e à Polícia Civil. Até 2020, serão instaladas 222 câmeras de vídeo monitoramento no município. A terceira fase do projeto está em andamento. O objetivo é atuar principalmente em escolas onde a violência e o tráfico de drogas precisam ser banidos. Além disso, nos próximos dias serão instaladas câmeras de leitura de placas. O sistema vai identificar veículos em situação de furto ou roubo. Quando passarem onde as câmeras estão instaladas, haverá a emissão de um alerta para a polícia. O projeto Sentinela começou a funcionar em julho de 2017, através da União do Conselho Pró-Segurança Pública de Erechim, Poder Público Municipal, entidades, instituições e a iniciativa privada. Segundo o presidente do CIN de Lojas, José Gelson Miola, a meta é ser a cidade mais segura do estado entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, vaga atualmente ocupada pela cidade de Uruguaiana. Não é que nós queiramos que a Uruguaiana tenha seus índices de violência aumentados, muito pelo contrário, nós queremos diminuir os nossos índices ainda mais e o projeto Sentinela vai contribuir para isso. 222 para ser exatas, todas monitoradas, ligadas, vigiando 24 horas por dia e espelhadas na Brigada Militar, onde foi construído um centro de controle e lá os militares da Brigada se revezam nessas 24 horas e essas imagens também são espelhadas na Polícia Civil. E aí conseguem controlar e dar o resultado que nós buscamos, esperamos. A comunidade também investiu para isso e os resultados estão aparecendo. No Jornal da Sete, desta terça-feira, nós mostramos a situação da rua que serve de entrada e saída para ônibus em Erestim. Nós conversamos com a assessoria de imprensa da Prefeitura que nos enviou hoje a seguinte nota explicando a situação. Abre aspas. Falamos agora na previsão do tempo. Hoje o dia foi de sol, mas amanhã a previsão é de sol com o aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas vão cair um pouco, vão variar entre 17 e 27 graus. Ficamos por aqui, curta, comente e mande sugestões para o Jornal da Sete. Até amanhã. Vestibular Medicina Uri Erestim Inscrições pelo site uricer.edu.br barra medicina Até 14 de janeiro Prova dia 19 de janeiro Vestibular Medicina Uri Erestim Uma escolha pela vida Nós somos o Cicred E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima Com tudo o que você precisa e taxas mais justas Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce Senac. Educação profissional mudando vidas A gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta Hospital Unimed Pra você se sentir em casa Tchau 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 Tchau